Pessoal, que os atos hoje no 7 de setembro de 2022 foram enormes e isso é indiscutível. Só que eu fiquei impressionado com a representadora da CNN, que ela ficou impressionada com a quantidade de gente na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro. Olha esse vídeo aqui e coloca nos comentários. É, meu amigo, a mesma que deu risada achando que não ia ter motocicleta lá em Orlando. Segue o vídeo aí, galera. Olha a bagaceira aí. Comenta aí no chat aí, meu filho. Se você acha que o Rio tá grande, olha o que tá acontecendo na Avenida Paulista aqui em São Paulo. Manifestantes tomaram, é uma multidão aqui na frente da CNN. Vamos dar uma olhada? Edu Petreri, essa é a imagem que a gente tem de uma câmera no alto. O MASP tá todo tomado, é a área de maior concentração, é essa em frente aqui ao MASP. Mas a multidão se estende. A multidão se estende. Aqui há um pequeno espaço, mas veja, o quarteirão seguinte, onde ficam ali, também tem bastante gente. Esse é o tamanho da mobilização em São Paulo, câmera aérea da CNN Brasil, Eduardo Petreri, trazendo pra você no detalhe, pra que você possa olhar como tem essa manifestação, essa mobilização maior no MASP, no quarteirão ao lado do MASP, inclusive onde fica a CNN Brasil. Mas é muita gente no ato em São Paulo, é muita gente. E a Renata Agostini diz o seguinte, Bolsonaro tá ainda, o plano A do Bolsonaro é trazer o quê? É trazer o... falar ao vivo pra São Paulo também, por meio de uma chamada de vídeo. Se ele não conseguir, por conta de problema de sinal, nossa gente, olha até onde tá indo a multidão. Agora a gente conseguiu pegar bem, esse já é o quarteirão da Gazeta, tem muita gente ainda, muita gente ainda. Aí, mais pra cima, é que começa a ampliar ali um pouco os espaços, mas ainda tem gente chegando, ainda tem gente chegando na Avenida Paulista. É muita gente, por conta desse público, é que Bolsonaro quer falar ao vivo, ao vivo, com o pessoal dele, os apoiadores dele que estão aqui na rua. O Edu vai fazer pra vocês um passeio completo da quantidade de gente que você tá vendo. Esse aí, isso aí é o iniciozinho da Bela Vista, ainda tem gente chegando, mas a partir daí, o quarteirão da Gazeta é um quarteirão, a gente vai contar, vou contar com vocês aqui, cheio, 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 cheio. Ao lado dele, né, você tem esse quarteirão que é do Shopping Cidade São Paulo, também bastante cheio. Aí nós temos a CNN, também bastante, muita gente, muito cheio. Então, são quatro quarteirões, um pequeno espaço ali entre a CNN e o MASP, que você tá vendo aí agora. O MASP vai chegar na sua tela, pronto, tá aí. Esse é o MASP, local de maior adensamento. Então, pelo menos cinco quarteirões da Avenida Paulista tomados, muito cheios, bastante gente.